Passar as férias em casa é um crime! Queremos ir pra praia! O que você acha, Jane? É aqui que vamos nos bronzear! Bom lugar, Lily! Tivemos sorte com o clima, não foi? Oops! Jane, acho que estamos com problemas! Há um furacão chegando! Onde estamos, Jane? Uau! Eu não sei, Lily! Mas aqui é lindo! Você está certa! Vamos ficar aqui! E construir uma jangada também! Mas primeiro temos que olhar ao redor! Há tanto pra ver! Câmaras de pneu velhas! É disso que precisamos! E veja o que eu encontrei aqui! Ferramentas! É um verdadeiro tesouro da construção! Vamos trabalhar! Essas tábuas definitivamente serão úteis! Vamos, coloque as tábuas aqui! Isso é o bastante! A jangada será enorme! E precisamos de mais tábuas para manter a base unida! Corte! E colocamos nas laterais! Parece impressionante! E agora a chave de fenda entra em jogo! Fácil! Não se esqueça de mim! Aqui está! Jane é uma condutora nata! E haverá mais algumas vigas no centro da jangada! Vamos virar de cabeça pra baixo! E continuar a criar! Agora vamos fazer uma moldura de madeira! Mantenha o plano! Vamos precisar de cantoneiras de metal! Observem a prenda, Lily! Prenda os cantos com uma chave de fenda em ambos os lados! Você conseguiu! As vigas já estão no lugar! Então podemos conectá-las em cima! Mas parece meio... frágil! O que faremos? Não entre em pânico! Use muitos parafusos! Perfeito! Agora está bom e apertado! E a travessa fica bem aqui! Aqui está, Lily! Nós conseguimos! Ficou muito bom! Mas ainda não terminamos! Precisamos de mais espaço! Pronta? Vamos mover isso! Agora há muito espaço para criatividade! Eu me pergunto o que mais tem aqui! Ah! Baldes! Isso serve! E Jane encontrou algo legal! Há muitas decorações nesse baú! Jane! Vamos fazer púfis brilhantes! Primeiro pintamos os baldes! Azul e verde! Então faremos os acentos! Coloque as tábuas transversalmente! Quase pronto! Resta adicionar maciez! Lily! Que tal fazer uma mesa também? E nós temos pernas! Faremos com varas de bambu! E podemos usar uma caixa de plástico em vez de uma mesa! Nossos móveis devem ser os mais claros possível! Uau! Você gosta disso, Jane? Pode apostar, Lily! Agora colocamos a mesa em suas pernas! E nós prendemos com braçadeiras! Você nem precisa de parafusos! E essa corda fará uma bela decoração! É hora de limpar! E agora o personagem principal entra em cena! A jangada de madeira! Não é muito colorida! De que cor devemos pintar? Que tal branco? Essa é uma excelente escolha! O branco combina muito bem com o mar! Não é um trabalho fácil! Mas Lily e Jane não têm medo de dificuldade! É isso que significa trabalho em equipe! Conseguimos, Jane! Muito bem! Mas é muito cedo pra relaxar! As construtoras sempre podem encontrar algo bom pra fazer! Essa malha pode ser usada para fazer um tapete! Só temos que moldá-la primeiro! Peixe é uma ótima ideia! E agora tiramos os suprimentos de tule do baú! Cortamos em tiras! E passamos pela malha! Isso é tão criativo! E o peixe está pronto pra nadar! Esquecemos uma coisa, Jane! Onde vamos dormir? Aqui está uma ideia criativa! Em vez de uma cama, usaremos um colchão! Afinal, é uma cama na água! Mas precisamos inflá-la primeiro! Fácil! Vamos fingir que estamos fazendo exercícios ao ar livre! Rápido, rápido! Ufa! Conseguimos! Lily, espere! Está faltando alguma coisa nessa cama! Uma cabeceira extravagante! Pão ideia! E a parte principal já está no lugar! Basta cobrir com espuma! E colocar um belo pedaço de tecido por cima! Fique acordada, Lily! Precisamos de grampos! Está pronto! A cabeceira está linda! A cabeceira está linda! Mas vamos torná-la ainda mais requitada! Vamos amarrar! E agora juntamos tudo! É hora de dar um mergulho! Não posso fazer sem os pneus aqui! Influí-los! E prenda-os na base pela parte de trás! Certifique-se de que as cordas são fortes! Não queremos naufragar! Jamie! A balsa funciona! Ok! Agora vamos arrumar esse espaço! A cama de concha ficará aqui! Onde você está, Lily? Pegue isso, Jamie! Excelente! A cama está no lugar! Que tal uma soneca? Lily! Levante-se! Não é hora de descansar! Lily! Está tão quente aqui! Não está? Eu sei o que fazer! Jane, precisamos de um docel! Me ajude! Voa lá! Bem-vinda à sombra! O sol não nos incomodará mais! Você gostou, Lily? Do espelho? Isso é útil! Mas não combina com o interior! O que vamos fazer agora? Procurar por tesouros marinhos! Óbvio! Eu acredito em você, Lily! Você consegue! Pronto! Uma ótima piscaria! Jamie, olha o que eu achei! Uau! Ih! Você é uma feiticeira! Sem magia! Apenas habilidades! Esse não é um espelho! Mas uma obra de arte náutica! Certo! Onde devo colocá-lo? É aí que a mesa vem a calhar! Eu gosto! Móveis inspirados do mar! Harmonia total! Agora mesmo nadando, você pode ter a melhor aparência! Mas não terminamos com a decoração! Vamos colocar os puffs! E o tapete de peixe! Adicione um pouco de aconchego ao interior náutico! Talvez haja algo mais útil no mar! Algas marinhas, Jamie! Que tal adicionar um pouco de verde ao interior? Verde é tão refrescante! Você também pode fazer um balanço! É muito simples! Prenda uma corda e uma tábua no teto! Puxe pra cima e amarre! Nós poderíamos usar isso! Uau! Videiras de papelão! Vamos usá-las para decorar as cordas! Quem será a primeira a experimentar o balanço? Mas não faria mal conseguir algo pra comer! Certo! Precisamos de uma área de churrasco! Vamos fazer uma! Não precisaremos mais do cabo da frigideira! E Lily vai cortar a grelha do tamanho certo! Anexamos a frigideira à borda! Lily! Fizemos um bom trabalho! O mar noturno é fabuloso! Essa paisagem é fascinante! Precisamos de mais luz, Lily! Vamos ver o que há na cesta! Lâmpadas! É disso que precisamos! E Lily tem uma guirlanda inteira! Tiramos a tampa de metal da lâmpada! E dentro colocamos a guirlanda! Continue da mesma forma! Até que tenhamos lâmpadas suficientes! As novas luzes são tão brilhantes! Vamos pendurá-las bem no teto! A atmosfera é mágica! Agora nossa casa flutuante pode ser vista de longe! O novo dia está a todo vapor! Hora de levantar! E não podemos esquecer do yoga matinal! Ei, Jane! Como você dormiu? Mas você não pode meditar com o estômago vazio! Jane, temos algo gostoso? Ah, não! Mas nós temos uma rede e o mar! Espere só um segundo! E Jane já está no alvo! Essa é uma captura decente! Frutos do mar no café da manhã! O que poderia ser melhor? Acenda a churrasqueira e coloque os mexilhões na grelha! Jane, quanto tempo mais? Seja paciente, Lily! Quase lá! Acho que podemos tirar! Ah, aproveite, Lily! Foi um dia muito longo! Você pode tomar sol e nadar! E nenhum furacão à vista! E quando a diversão na água fica chata, você pode relaxar nos balanços! Ou brincar na frente do espelho! E essas férias nunca cabem!